fala galera tudo bem hoje vou falar para vocês a respeito de um guidão que eu vou instalar a minha bike específico para gravel olha o guidão aqui esse guidão é um guidão da fsa modelo adventure tá bom na minha bike grave numa delas né na bairro os mais para grave tem uma bike ciclocross que uso para grave que é uma crux s works eu uso um guidão normal de road bike que também é da fsa só que é um k force light um vidão de carbono nunca tive problema às vezes as pessoas perguntam você nunca teve problema usando o guidão de carbono na gravel não só que é um guidão de road e andando em algumas bikes que tem seguidão eu tive tô com que estava com curiosidade de testar este guidão não especificamente esse da fsa mais um guidão com essa característica aqui que vocês estão vendo né que é a parte de cima do guidão onde você coloca os manetes mais estreita do que a parte de baixo né é esse ângulo aqui né o flare mais acentuado então esse guidão aqui chegou lá na ponto bike tem outro se vocês quiserem ir lá para comprar um guidão de grave tem lá e tem outras marcas também tem um guidão um guidão da shimano de várias medidas e eu peguei esse aqui para testar é um guidão de alumínio não é um guidão de carbono eu vou sentir um pouquinho mais pesado ele é um pouquinho mais rígido do que o vidão de carbono absorve tanto dos impactos mas a ideia justamente que que é é testar essa pegada embaixo mais larga do que em cima qual que é a ideia de pegar aqui embaixo numa descida numa parte que você tem que ter um controle melhor então essa é a ideia do guidão e aqui em cima ficar mais aerodinâmico gente é uma tendência não só nas grave eu tenho alguns caras usando isso também na hold usando os os mudadores os trocadores virados para frente assim para ter uma posição quase que uma posição de contra relógio e um pouquinho mais de controle aqui embaixo então é esse é o vidão eu peguei um 42 ele é 42 em cima e tá marcado aqui e 48 embaixo então é uma diferença bem grande tinha outro guidão da pro também cor é específico para grave mas não era tão acentuado essa diferença já quis pegar esse por ser bem mais acentuada a diferença então é seguidão aqui ó tem uma largura como eu disse 42 em cima 48 embaixo 40 e 38 milímetros de espessura 125 milímetros de drop ou seja daqui até aqui e o alcance dele é bem curtinho também 80 milímetros vou estar na bike não vou falar agora para vocês o que eu acho do guidão porque eu vou estar lá vou andar e depois mais para frente eu faço um outro vídeo falando o que que eu acho do do guidão vamos ver como é que o guidão tá na bike eu vou instalar agora e mostrar para vocês a diferença entre esse guidão e o guidão que tá lá e depois no próximo vídeo vou falar para vocês o que eu achei uma grande diferença vai ser aumento de peso porque seguidão pesou 316 gramas e o outro lá é menos de 200 de muitas gramas é um guidão bem mais leve mas como eu já disse peso não é tudo vamos ver se é legal vamos dar uma olhadinha olha aí a instalação do guidão na bike bom pessoal como vocês viram aí eu instalei o guidão na bike e agora vou pegar vou testar vou andar e depois de algum tempo aí vou fazer um outro vídeo falando o que que eu achei desse guidão se você usa na sua gravel bike um guidão tradicional ou se você usa um guidão flare ou qualquer guidão deixa aqui nos comentários vamos discutir vamos falar a respeito disso aí porque qual você usa qual você gosta porque deixa aqui nos comentários beleza galera gostou do vídeo dá o seu like não tá escrito no canal inscreva-se e toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e é isso aí galera abraço até